Música Olha, policiais da Rotan e Cepetran prenderam duas, dois traficantes, dois traficantes no bairro América Candadura no nome desse fuleiro, tá? E os dois foram presos pelo pessoal da Cepetran, né? E Rotan Parabéns aos policiais jogadores Preso também um folgado, esse é o fuleiro, né? Esse fuleiro, vocês vão ver que história aqui, que eu estou a entender aqui Ele foi preso por policiais Depois ele pedia aos policiais que ele foram preso para tirar foto junto aos policiais Isso foi na Bahia, né? Na Bahia você encontra tudo, né, Mício? Olha só, ele está preso, depois ele pediu aos policiais Que tiram uma foto com ele, que ele gostou do tratamento dos policiais Aí os policiais foram lá e tiram uma foto com ele, pô Mas isso acontece até comigo às vezes Às vezes eu estou, não é trabalhando, eu disse que é Mariano, posso tirar uma foto com você? Pode, pô, eu vou dizer que não Pode tirar uma foto, não tem problema, pô Às vezes eu estou fardado, fazendo trabalho no Gói E às vezes as pessoas me reconhecem Pô, Mariano, eu quero tirar uma foto com você Eu vou dizer que não Não tem, né? Eu sou um homem público Então as pessoas pedem e eu atento com o maior carinho, viu? Um abraço, obrigado a todos aí Vamos trabalhar E vamos, em breve Daqui a pouco nós estamos no banquinho hoje, Cabo Amitas E eu também vou falar sobre o filme de Almirio Picolé Almirio está aqui com os diretores do filme E vai contar a história dele, uma história muito sofrida Mas de muito sucesso Sofrimento quando o cara continua Foi o começo E muita gente, não é? Sofre no começo da vida E hoje é um cara hoje bem querido pelo povo saipone Até o povo de outros estados Adoro Almirio Picolé Daqui a pouco eu vou entrevistar ele Vamos faturar Não é? E agora eu começo o programa Trazendo ele, não é? Daqui a pouco meu amigo Cláudio Não é? Ele que já está aqui Não é? Já está reanimando a bateria Já botando ele nos cabos na bateria Já Para funcionar No ar Tolerância zero Para de comer Tá bom Se liga meu irmão Tá pensando que penitenciária pra malandro é o cinco estrela? É não meu irmão Tolerância zero